O homem quando ama, ama mesmo Luta, padece, chora e não reclama Não come, não dorme, bebe, sonha Vem ter nos braços a mulher que tanto ama A mulher que ele ama, vive com o outro O homem que ela ama, com o outro vive Vou eu ser contra esse tipo de amor Vivo também nesta situação horrível No momento em que nós dois se encontramos Se amamos molhadinhos e suor Naquele instante faço juras e ganho juras Coisas bonitas acontecem em cenas de amor O homem quando gosta logo ama Se apaixona, fica bobo e logo casa A mulher como sempre adora promessas Quer ser feliz, quer ver filhos e uma casa Naquela hora maravilhosa de amor Eu me entrego de corpo, alma e coração Ao terminar nosso instante de amor Acho engraçado ver nossas roupas no chão A mulher que não gosta A mulher que ela ama A CIDADE NO BRASIL